Oi galera do canal, eu sou a Priscila A e esse é o canal Priscila A. Hoje eu vou mostrar para vocês como evitar bolinhas brancas nas roupas escuras. Primeiro você deve lavar as roupas claras separadas das roupas escuras, porque se as roupas brancas forem lavadas com as roupas pretas, a bolinha das roupas brancas, aqueles pelos da roupa branca, grudam nas roupas escuras, formando aquelas bolinhas que você não quer. A dica foi lavar roupas claras separadas das roupas brancas, para evitar bolinhas brancas nas roupas escuras. Se está gostando dessa dica, já dá aquele like e compartilha com alguém para ensinar essa dica legal. Se você está gostando do canal, é só clicar em vermelho e inscrever-se para você ficar inscrito no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Me sigam lá no Instagram, é arroba canal Priscila A. Bye Bye Babies!